Eu queria encontrar uma forma pra te dizer De um jeito mais simples o que sinto por você Se é certo ou errado já não importa mais O que dizem e falam não quero nem ouvir Não dá mais pra esconder o que eu sinto dentro aqui Já tentei muitas vezes mas eu não me permiti A verdade é que nós somos bons amigos sim Mas amigos não dizem o que vou te falar Já contei as estrelas pensando em você Eu guardei sua foto só pra poder te ver Quero mais que um abraço ou segurar a tua mão Eu te quero mais perto do meu coração Celular notifica e já penso Se é você Se alguém te abraça eu já nem quero ver É que nesse meu mundo você é só pra mim Só você não percebe o que o meu jeito diz Já contei as estrelas pensando em você Eu guardei sua foto só pra poder te ver Eu guardei sua foto só pra poder te ver Eu guardei sua foto só pra poder te ver Eu guardei sua foto só pra poder te ver Quero mais que um abraço ou segurar a tua mão Quero mais que um abraço ou segurar a tua mão Eu te quero mais perto do meu coração Eu guardei sua foto só pra poder te ver Eu guardei sua foto só pra poder te ver Eu guardei sua foto só pra poder te ver